Ó, aqui estamos, eu vim aqui no hospital hoje trazido a minha esposa e ela mandou eu ficar aqui escutando o somzinho no carro dela, nós estamos escutando aqui essa música de, como é, faz a vida na sala do pai do Thales, olha o painel do som dela, cara. Esse carro da minha esposa é muito chique, eu acho engraçado porque ela colocou o aparelho de som, o DVD ali e daí aparece tudo escrito aqui o que está cantando, na sala do pai, mas a vida do Thales. Esse carro dela é muito legal, eu gostei, o câmbio é automático e ele cabe sete pessoas, cabe mais duas aqui atrás, duas não, três aqui atrás e mais duas lá. Então cabe sete pessoas dentro do carro dela, é um carro da Toyota e ela deixou eu dirigir porque nós viemos aqui, nossa, se pital trazer ela e ela está gripada. Agora nós vamos sair aqui fora, porque eu já estou redoado de ficar aqui dentro desse carro. Então olha que carro bonito que a minha esposa tem, é um carrão da hora. A minha esposa, a minha esposa, ela é rica e eu casei com ela, então eu também sou rico, porque se ela tem um carrão assim e eu estou casado com ela, eu ando no carrão dela. Aqui ela colocou um adesivo da Rede Jovem, aqui de Ogaki, é aqui ela da Igreja Missão Apoio, e na Igreja Missão Apoio tem a Rede Jovem. Aqui o carrão dela é muito legal, aí a filha dela veio e colocou esse outro adesivo aqui, que eu não sei o que que é, mas é um outro adesivo aí, não sei o que, do Surfboards Bilabong. Esse foi a minha filha que colocou, olha só o carrão dela que chique, a minha esposa é muito chique, ela é muito rica. Aqui é a clínica onde ela veio, nós estamos no Japão, ali é uma casa do japonês, que faz aquele telhado que eu acho bonito, o telhado do japonês. E agora eu vou levar vocês ali para ver mais casa do japonês, né? É muito legal aqui, eu gosto do Japão. Ali, o legal da clínica que está escrito tudo, é fácil você ler. Você já sabe que é uma clínica, mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando você está na clínica esperando a tua esposa, e daí, aqui está escrito assim, que o carro vai bater. Olha lá para você ver como é facinho de ler. Aí você está lá dentro do carro, e te dá sede, e você quer comprar um refrigerante, é facinho. Essa rua aqui, olha lá para você ver. E você vem até aqui, né? Essas maquininhas que ficam na rua, você pode ver. Aqui tem uma casa, esse daqui é o dono da maquininha. Então, ele coloca três maquininhas aqui, e as pessoas vêm aqui, e colocam a moedinha ali, e compram o refrigerante que quer comprar, e bebem. E eu vim aqui e esqueci as moedinhas lá no carro. Então, não vai dar para comprar o refrigerante. Olha, é muito legal. E aqui, vende cigarro também. Você coloca as moedinhas ali, e compra cigarro. Isso tudo no meio da rua. Você pode ver que está aqui, olha, no meio da rua. Não tem proteção nenhuma. Esse daqui ainda não tem nem câmera, tem os que tem câmera filmando. E a casa do homem é aí, olha. Então, esse Japão é muito engraçado, cara. Eu dou risada, sabia? Porque se essas maquininhas tivessem lá no Brasil, pensa bem. Uma máquina de cigarro e duas de refrigerante. Os caras já teriam roubado essa maquininha faz horas. Né? Aí para você ver, tem Coca-Cola. Lá embaixo aí tem suco. Essas daqui são café, ó. Café. Ah, quando está azulzinho assim, é porque é gelado. Agora vai entrar o calor. E quando está vermelhinho, é porque é quente. E também, ó, tem vários tipos de café. Né? E em cima tem suco. E esse orangina, orangina, é um suco de laranja. E lá tem chá. E o Japão bebe muito chá. E tem água. E tem Pepsi-Cola. Né? E aqueles ali são os botijões de gás. E aqui é para você jogar o lixo. Né? E para você ver que está tudo limpinho aqui. Ninguém joga lixo aqui, não. Todo mundo joga lixo no cesto. E agora nós vamos voltar lá para onde a clínica cabete está. Né? Meu, você já imaginou, cara? Um país desse existe. Eu falo que nós estamos em outro planeta. porque é uma rua normal, ó. E as maquininhas ficam ali de dia, de noite, qualquer hora, domingo, sábado. E o cara vive dessas três maquininhas aí. Vai vendendo, né? O pessoal compra, vem vindo um carrão bem bonito aí. Né? Lá é a clínica onde a Beth está. E aqui é uma casa do japonês. Do japonês aqui do Japão. Né? É muito legal isso. O que eu acho mais legal é que a gente sabe que ali é uma clínica. Ah, não. Está escrito lá em Romandia, lá em cima. Que é uma clínica. E ali, o carro da minha esposa. Né? Aqui tem um monte de carro bonito também do Japão. Eu gosto desse carro aqui, ó. Eu acho legal esse carro. Esse não é da minha esposa, não. É de alguém. Eu achava que devia levar esse carro lá para o Brasil. Mas o da minha esposa é esse um aqui. É o Wish. O Wish é um carro muito bom. Olha para você ver como ele é espaçoso. Vou abrir o porta-maladeira aqui. Ah, minha esposa já chegou. Oi, meu amor. O que o médico falou para você? O médico falou para ela que ela está com gripe. Então, eu vou fechar aqui na frente aqui. E nós vamos embora. Falou, gente. Até mais.